Fala ai galera pereza aqui é o felipe com mais um vídeo aqui no canal vídeo número 123 x plane 11 eu quedei fazer uma live stream mas não deu certo tá mas enfim vamos ao vídeo vou fazer um força em saguaruna recorrente para floripa tá com os s não sete coisas cá fly virtual cá e eu vou preparar aqui cá eu vou conferir esse pouco combustível e eu não tinha combustível mas sapas PC então vamos lá E aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram deixe seu like. Se não for inscrito se inscreva no canal. Falou.